Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Void.io Esse jogo que é muito parecido com o Roll.io, porém tem um gráfico bem mais bonito, um mapa bem mais legal de se jogar E está disponível para celular Seguinte, esse jogo aqui é a mesma coisa que o Roll.io Você precisa devorar a cidade inteira, as pessoas, os prédios, tudo que você deve ver lá frente você tem que devorar para ganhar a partida Esse jogo aqui é recém lançado, não se esqueça que o link dele sempre vai estar na descrição Então bora dar um play e bora jogar Seguinte, vamos escolher aqui a cor do nosso buracão Eu gostei dessa cor verde aí para combinar com a minha camiseta e com o meu bonezão maneirão Cor verde bonitona Se a gente for jogar online e não tem muita gente jogando, então é melhor a gente jogar com os bots Depois qualquer coisa a gente tenta jogar online Vamos clicar aqui em bots e bora jogar Seguinte, eu aperto o red, que seria pronto em inglês E 5 segundos para começar a partida Nunca se esqueça que os bots jogam bem Começou No começo é meio difícil Caraca, peraí No começo é bem difícil mesmo Controlar, depois começa a ficar fácil Um lugar bom para vir é aqui no cemitério, que as coisas são bem pequenininhas E a gente consegue vir engolindo e crescendo Peraí, deixa eu pegar o jeito do jogo Vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer Se eu crescer começa a ficar bem mais fácil Cresci, beleza Agora eu já consigo começar as cruzes Vamos pegando galera, vamos pegando E vocês já podem reparar que esse jogo tem um gráfico bem mais legal que o Void.io Esse daqui é o Void.io E olha isso galera, a gente já consegue engolir bastante coisa Eu estou em sétimo lugar, tem bots melhor que eu Vamos pegar essas árvores aqui E nunca se esqueça, se você gosta desse jogo Deixa aquele like Para trazer mais vídeos dele Caraca, quase que eu morri Estou em sétimo lugar ainda E eu tenho que tomar cuidado com meus inimigos Porque eles estão gigantescos E vamos pegando aqui Vamos comer todos esses carros aqui E eu tenho 115 segundos para ficar em primeiro lugar Vamos pegando aqui Caraca velho, o que é isso? Tem um negócio gigantesco tentando entrar Entrou, boa Os carros aqui, bora pegando Estou em oitavo lugar Caraca velho, o pessoal está crescendo muito rápido Vamos pegar aqui Acabou o mapa Tem um mapa 3D bonitão nesse jogo galera Muito lindo o mapa desse jogo Consegui engolir um prédio E eu estou lerdiano Tem 86 segundos e eu estou em oitavo lugar Caraca velho Cadê as coisas? Não O cara quase conseguiu me comer Corre para cá Pega aqui Mano, a galera está comendo tudo E não está deixando nada para mim Nada, nada Pega aqui O cara vindo para cima de mim Caraca velho 66 segundos Estou em sétimo lugar Está bem difícil mesmo Tem um cara gigantesco aqui Tem um pouco de carro aqui Eu não consigo engolir os prédios ainda Eu consigo Consegui, beleza Tem um cara gigantesco Estou em sétimo lugar Falta 50 segundos E pelo jeito a galera já está comendo tudo O mapa não está sobrando nada para mim Beleza Come aqui Sétimo lugar O mapa está se acabando Galera, eu não fui tão rápido nessa primeira partida Eu não estou com prática nesse jogo Mas na próxima partida Eu vou estar melhor Peguei já a manha Olha aqui, cara Olha, o mapa Praticamente não tem mais nada Já tem um cara querendo me comer aqui Sai aqui, mano Caraca velho Esse prédio é muito grande Dezenove segundos Estou em sétimo lugar Olha, ninguém consegue comer Esse prédio gigantesco aqui Esse daqui eu consigo Não consigo ainda Caraca Ó, esse cara também não consigo comer Beleza Vai acabar a partida Fiquei em sétimo lugar Trinta e nove mil quatrocentos e trinta e oito pontos E se você gostou desse vídeo Já vai deixando aquele like Se você está gostando desse vídeo Deixa aquele like E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Beleza Vamos escolher outra cor Para o nosso buraco negro Deixa eu ver Azulzão bonitão Essa daqui Amarelão bonitão Bora dar um play com os bots Porque não tem gente online Para a gente jogar ainda Bora dar um red E vamos tentar ficar em primeiro lugar Eu já vou correr ali no cemitério Porque o cemitério você cresce rapidão Já sobe aqui, ó E vamos pegando aqui Caraca, velho Calma aí Eu tenho que vir pegando tudo aqui Esses negócios de cemitério Esse cemitério é bem parecido com Aquela praça lá do Ru.io Esse jogo aqui é o Void.io Com gráfico bem mais legal E bem mais divertido de jogar, galera Vou pegando aqui, ó Vou pegando tudo Estou crescendo rapidão Estou crescendo bem mais rápido Estou em quarto lugar Só que a galera Cresce bem mais rápido Mas eu tenho que agilizar aqui Vamos comendo essas árvores Já vou conseguir comer aqui Nossa, velho Vamos comendo aqui Caraca, velho Estou gigantesco já Que lugar que eu estou? Quarto lugar Meu Deus do céu A galera Nossa, o cara é gigantesco Onde dele? Pelo amor de Deus Que cara é gigantesco Sai daqui Engole o prédio Engole o prédio Nossa Ih, eu podia ter engolido ele Vacilei Vou engolir ele aqui Calma aí Estou crescendo Tem tempo ainda Tem 121 segundos Eu estou indo atrás Do amiguinho aqui, ó Olha aqui, cara Engolir ele Engolir ele Estou em segundo lugar, galera Estou em segundo lugar Agora eu já saio comendo Todos esses prédios Ficando gigantesco Vem aqui, cara Ih, olha que legal O efeito de engolir os prédios É muito legal Olha, eu não consigo comer Estes daqui ainda Estou em primeiro lugar, galera Primeiro lugar Ganhei a coroinha Manerona Só que tem um cara Disputando comigo Em primeiro lugar Esse cara aqui Sai daqui, cara Sai daqui, cara Deixa eu comer Esses prédios que são meus Esse prédio dá uma bugada, né? Ó Não, 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 não Caraca Eu estou em segundo lugar Esse cara que está atrás de mim aqui Eu não sei se ele é o primeiro lugar Eu acho que não é Mas eu estou com medo De tentar engolir ele Vamos prédio Caraca, velho Nossa Tem um cara que está disputando comigo Voltei para o primeiro lugar Tem 62 segundos Vamos engolir isso daqui Caraca, velho Não consigo engolir isso daqui ainda Meu Deus do céu É muito difícil Ó, aqui tem um prédio Come ele Come esse daqui Esse daqui eu já consigo? Não consigo ainda Ou será que se eu vir aqui eu consigo? Não consigo Estou em primeiro lugar 84 mil pontos Só que está bem acirrado Aqui eu consigo Não consigo ainda, velho Será que essas construções assim A gente não consegue engolir? Essa daqui é difícil, hein? Mas foi 85 mil pontos Segundo lugar está com 83 Agora eu tinha que comer as outras bolotas Os outros buracos negros Eles são tudo para cá Engolir esse, caraca Ah, quando a gente engole Eles ficam um tempinho E depois eles voltam Eles não morrem Vamos vir aqui Estou indo atrás desses caras aqui E você, meu amiguinho? Acho que eu não consigo te engolir, né? Quem que engoliu? Eu Vou ficar em primeiro lugar 89 mil pontos Venci a partida com 89 mil e 34 pontos O meu novo recorde aqui no jogo Vamos ver outra partida Beleza? Vamos achar outra cor aqui Para a gente jogar Deixa eu ver Essa cor aqui é maneirona E vamos tentar o outro modo Que se chama Speed Grow Velocidade de crescer Vamos ver o que é esse modo Beleza Eu acho que é eu sozinho E eu tenho 180 segundos Vamos ver se é eu sozinho Ou tem gente junto Eu não sei Eu sozinho, galera Vamos ver como funciona esse modo Pelo jeito a gente cresce bem mais rápido Do que o do outro modo E é eu sozinho Vamos ver se eu consigo engolir todo o mapa Bora crescendo Bora crescendo Já engoli aqui Já está engolindo todas essas pessoas Quando eu crescer mais um pouquinho Eu já posso estar engolindo esses carros Beleza Vamos engolir todos os carros Caraca, velho Engolindo aqui E quando as coisas estão vermelhas Eu não consigo engolir Agora que eu estou percebendo isso Agora que eu percebi isso É um pouquinho lerdo É, quando as coisas estão vermelhas É que a gente não consegue engolir Quando está na cor assim, ó A cor do edifício mesmo A cor da coisa mesmo A gente consegue engolir Ó, agora eu consigo engolir Todos esses prédios aqui Só que está meio difícil ainda Pegando aqui Eu precisaria tentar pegar Essas outras coisas menores primeiro E galera, vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aqui embaixo nos comentários Buracão Comilão Buracão Comilão Porque eu nunca vi Um buraco com tanta fome Aqui nesses jogos Comilão, velho Então comenta aí embaixo nos comentários Buracão Comilão E vamos sair comendo Essa cidade inteirinha aqui Mano, tem muito carro Tem muito carro nesse jogo O mapa é bem grandão mesmo Gigantesco E realmente Eu acho ele bem mais legal Que o Rol. Tô achando ele bem mais legal Que o Rol. É a primeira vez Que eu tô jogando ele Claro que eu joguei Rapidinho aí pra testar Pra ver se o jogo era bom Deixa eu mostrar um negócio Rapidão pra vocês Olha que engraçado Nesse jogo tem como Você vomitar o que você comeu Olha isso Olha isso Você vomita o que você comeu Só que daí você pode engolir de novo Sabe Eu não sei pra que serve isso Não tenho ideia pra que serve isso Se alguém sabe pra que serve isso Comenta aí embaixo nos comentários Pois eu não sei Caraca 127 mil pontos Vamos engolindo tudo 32 segundos Caraca Eu tô muito gigantesco Muito gigantesco mesmo Olha isso Tô gigantesco demais O que é isso? 20 segundos Vamos engolir tudo Isso daqui tem muita coisa ainda Ué Será que as coisas vão voltando? Acho que as coisas vão voltando Não é possível 11 segundos Vamos fazer 200 mil pontos? Eu acho que eu vou conseguir 200 mil pontos, galera Vou fazer 200 mil pontos Já fiz 12 segundos 0 segundos 213 mil pontos, velho E o novo record High score, velho Gigantesco demais Beleza Então agora a gente vai tentar jogar online Eu acho que não vai ser possível Porque esse jogo é bem novo mesmo Só tem 10 mil downloads Lançou esses dias Eu acho que ontem Sei lá E vamos com a cor Essa cor bonitona aqui Play online Beleza Eu acho que tá online aqui, hein 171 segundos Beleza Vai começar Eu e mais um só, eu acho Beleza Foi Acho que eu e mais um só jogando, galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos tentar ganhar dele Caraca, velho Sai daqui, cara Você tá em primeiro já? Nossa, mano O cara tá em primeiro aqui já, velho Esse cara não vai ganhar de mim, não Mas você é louco Cheio de gente aqui, ó Já vou vir pra cá Já vou engolindo tudo pra cá E beleza Tá na frente dele já Agora já começa a engolir tudo esses prédios E eu contra um Eu não posso perder dele, galera Estamos jogando online O jogo é novo Então eu achei só esse cara pra jogar comigo Engolindo tudo aqui Mano, tem muita gente A população desse jogo é bem legal O mapa é muito legal Eu recomendo demais esse jogo E se você tá gostando Nunca se esqueça que o link dele Tá na descrição, beleza? O link tá na descrição Mano, tô muito na frente do cara Muito na frente mesmo Vou comer tudo esses carros aqui E se eu quiser eu já consigo engolir ele Mas eu vou deixar quieto Daqui a pouco eu engogo Deixa ele aí Deixa ele tonguhando ali Vou comer tudo pra cá Vou começar com meus prédios já Pra ficar bem maior que esse cara, velho Eu vou ficar bem maior que ele Muito maior que ele Eu acho que de grão em grão De carro em carro O buraco enche o papo Então vamos comendo tudo aqui Tô com quase 100 mil pontos já, velho Tô acontecendo muito rápido mesmo E já tô engolindo é tudo O cara lá tá com 32 mil pontos E eu tô com 100 mil pontos Gigantesco Tô engolindo é tudo Tô engolindo é roda gigante Tô engolindo o carro Tô engolindo prédios gigantescos De mil andares Calma aí que... Caraca, velho Emperrou aqui Meu buraco tá entupido E quando eu tiver acabando Eu vou ver se consigo engolir ele É fácil É só chegar e engolir, né Mas deixa quieto Eu tô... Tô aqui tentando comer o mapa inteiro É bem mais legal do que sair Comendo o cara Olha, ele tá com 72 mil pontos E eu já tô com 200... Quase 150 mil pontos 50 segundos Beleza Emperrou O buraco tá entupido Caraca Cadê você? Ele tá ali pra baixo Vamos fazer 200 mil pontos, galera? Só vou pegar aqui as coisas Mano, o buraco é muito grande Eu tô em primeiro lugar Ah, mas eu já tava em primeiro lugar Como assim? Ué, mano O cara vai me passar Cadê ele aqui, mano? Você é louco, cara Deixa eu engolir aqui, mano O cara... Esse cara vai me passar, mano O cara achou o lugar Que tem bastante coisa Ele não vai conseguir me passar Mas vai ser por pouco, galera Ele jogou bem Ele jogou bem no final Mas não conseguiu me passar, ó Mas chegou perto Mano Muito legal esse jogo Recomendo ele demais E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E me siga nas redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo O link do jogo Tá na descrição Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma